Quem te deu o direito de pedir pra Clara se afastar de mim? Do que você tá falando? Mãe, eu sei que a senhora pediu as terras da Clara como garantia no pagamento do valor da fiança. E chegou a ameaçar a Clara de deixar o pai dela pra sempre na cadeia se ela não saísse de perto de mim. E não tem que te negar. Eu não vou tentar negar nada não, é isso mesmo. Se essa mulher se quer na tua vida de novo, eu boto o pai dela na cadeia de novo também. Vamos ver então. Eu vou depor a favor do seu Fausto. E com certeza esse assunto vai ser encerrado pra sempre. Afinal de contas, o único prejudicado nessa história toda fui eu. Há crimes que são julgados sem representação. Eu contrato o melhor advogado desse país. Eu sujo o nome do Fausto. Eu faço ele apodrecer na cadeia até o fim da vida dele. Dessa vez a senhora não vai conseguir. Vamos ver se eu consigo ou não? Vamos. Se a senhora fizer qualquer coisa contra o pai da Clara, pode esquecer que eu sou seu filho. Não adianta me intimidar. Eu não vou deixar essa mulher entrar na tua vida. Eu não quero. E ela não vai ficar na tua vida nunca, nunca. Nunca! Mãe, eu vou provar pra senhora que a senhora não manda mais na minha vida. Alô? Alô? Eu quero falar com a Clara imediatamente. O que você quer com ela? Não é da sua conta. Eu quero falar com ela. Escuta aqui, Tereza. Eu não sei se a minha sobrinha tá em condição de falar com você. Dá esse telefone, por favor. O que a senhora quer? Olha aqui, menina. Eu te avisei que se você tentasse passar a perna em mim, você ia ter que sofrer as consequências. O fato do Paulo saber do trato que nós fizemos não significa que eu vá voltar pra ele. Não perca tempo se justificando. Agora eu vou acabar com a tua vida. E eu vou acabar com a vida do teu pai também. Deixa o meu pai em paz. A senhora não pode fazer nada contra ele. Alô? Alô? O que vai acontecer, Clara? Não te interessa. Não te interessa, sim. Não, não te interessa, não. Me interessa, sim. E eu vou só te avisar uma coisa. Se as suas bobagens complicarem a vida do meu marido, você vai se arrepender e muito. Eu não vou deixar que o seu pai perca tudo. Principalmente agora que as coisas entre mim e ele voltaram a ser como antes. Eu não te suporto. Paulo, o que é isso? Por que você está fazendo essa mala? Não está óbvio. Eu vou embora dessa casa. O que é isso? Você não pode fazer uma coisa dessas comigo, pelo amor de Deus? É claro que eu posso. Já suportei coisas demais da senhora, mãe. Olha aqui, se você pensa que pode me chantagear com isso, não pode. Não, isso não é chantagem, não. Eu não quero mais nada da senhora, nem dessa casa e nem da usina. O que é isso? Você está delirando? Só pode ser isso? Eu nunca estive tão certo de uma coisa na minha vida, mãe. Minha vida. Vida que agora eu mando. A Clara pode até nunca mais querer me ver. Mas eu também não considero mais a senhora minha mãe. Paulo, meu filho. Paulo. Paulo. Paulo, espera aí. Se você botar os pés fora dessa casa, você não vai poder voltar nunca mais. E quem disse que eu vou voltar, mãe? Agora eu entendo porque meu pai te abandonou. A vida dele do teu lado deve ter sido um inferno. Adeus, mãe. Paulo. Você vai me pagar, Carlos. Você vai me pagar. Tia, o que aconteceu? Eu vi o Paulo saindo com uma mala. Pra onde que ele foi? Fala, Tia. O que aconteceu? Eu preciso saber. Tchau, Tia. Tchau. 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 Amém.